E você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Em Aracatuba, a paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Guanabara, realiza uma tradicional quermesse. É a partir das sete e meia da noite. E você, que é de outra cidade, confere aí o que rola na região. Faz de conta que o preço já não é valor Que o choro nem sempre é de dor E a gente começa com música. Hoje, no Sesc de Presidente Prudente, tem show com JP. O artista transita pela MPB, samba e pop com muita brasilidade. Gostou? Começa às quatro da tarde, na área de convivência. E é de graça. E agora vamos de circo. Amanhã, no Sesc de Catanduva, vai ter Desconforto, um espetáculo de mágicas clownescas. O palhaço Conforto, que é muito atrapalhado, acredita que é um grande ilusionista. E quer convencer a todos de que realmente consegue realizar um grande show. A apresentação é às dez e meia da manhã. Entrada gratuita. Primeiros caminhos, das primeiras aldeias, dos primeiros povos. Tem teatro no domingo à tarde, no Sesc de Prudente. A peça Água Doce, que aborda a relação do homem com os rios e córregos das cidades, inspirada na cultura popular, lendas indígenas, mitos ribeirinhos e nordestinos, será apresentada a partir das três horas da tarde. E não paga para assistir, viu? E mais teatro. Já imaginou viver em um mundo cheio de cor, onde homem e natureza convivem na mais perfeita harmonia? O espetáculo circense vai ser amanhã no Sesc de Birigui, às quatro da tarde. É de graça, mas precisa retirar os ingressos com uma hora de antecedência no local. O espetáculo circense vai ser amanhã no seu lugar. Legenda Adriana Zanotto